É que ele já viu que eu posso sofrer e não quis deixar É que ele já viu e pra não me perder, prefiro me livrar É que ele já viu que eu posso sofrer e não quis deixar É que ele já viu e pra não me perder, prefiro me livrar